E olha, ainda falando de coisa boa, de cultura, começa hoje a quinta edição do Festival Internacional de Bonecos. Esse que é um evento, gente, que valoriza a cultura, essa cultura milenar que veio com os colonizadores portugueses. E é gratuito e vai até sábado, dia 6, com espetáculos e exposições de bonecos. Hoje de manhã eu estive por lá, saiu um grande desfile ali, invadindo o centro de Teresina, que saiu da praça ali Pedro II, em frente ao Teatro 4 de Setembro, percorrendo as ruas do centro, convidando o pessoal para esse momento de celebração. Vamos conferir como é que foi. Os bonecos invadiram o centro de Teresina. Ao som da banda municipal, 16 de agosto, os bonequeiros convidaram os terezinenses para a quinta edição do Festival Internacional de Bonecos. Pode esperar espetáculos de qualidade, pode esperar acessibilidade, acessibilidade, as pessoas que não ouvem, que não falam, que não andam, vai ter acessibilidade comunicacional, atitudinal, arquitetônica, para que todos possam ter acesso, todas, todos e todes, né? Já que estamos falando de acessibilidade, possam ter acesso a esse evento. O Vitor e o João são estudantes do curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Piauí. Durante uma oficina promovida pela organização do festival, eles confeccionaram este boneco da Cuca, inspirado no folclore brasileiro. Em primeiro lugar, foi uma grande surpresa, porque desde a primeira vez que a gente soube deste festival e que íamos fazer bonecos, eu pensei que a gente fosse fazer uma coisa pequena, por assim dizer, mas depois que a gente soube que a gente ia fazer um boneco dessa proporção aqui, como a gente está vendo, fiquei de queixo caído, por assim dizer. Foi uma experiência diferente. Foi, muito diferente. A gente vai ter que fazer um boneco com movimento, aí o João falou. Eu pensei, quando ele falou em movimento, eu pensei num jacaré, abrindo a boca. Aí eu fiquei pensando, jacaré, jacaré, aí veio a ideia da Cuca. E sempre eu me preocupo, o que é que os alunos vão aprender dentro da minha disciplina. Aí o que é que eu faço? Eles usam todas as formas de bonecos, como ele usar na sala de aula. É uma pedagogia que a gente faz, eles aprendendo a confeccionar os vários tipos de bonecos. E por aqui também há um encontro de gerações. O Wellington Sampaio, o mestre Wellington, como é mais conhecido, trabalha como bonequeiro há mais de 40 anos. Ele é um instrumento muito legal para trabalhar o lúdico da criança, para se trabalhar o lúdico da família que acompanha. E tem uma penetração muito livre. É um bonequinho que se eu já carreguei, ele há um bom tempo. Esse camarada aqui, ele é um boneco raro, porque no início de carreira, em 81, a gente tinha um pouco de material como a gente tem hoje disponível, como isopor e outras coisas e tal. Então a gente aproveitava muito material, como o buriti, o mulungu, como madeira. E a cabaça, aqui é uma cabaça dessas nossas, de beira de rio e tal, que a gente transformou num boneco. O teatro de bonecos é uma cultura milenar, e veio para o Brasil com os colonizadores portugueses. E a partir daí foi difundida essa tradição. Nesta edição, o festival terá participação de grupos da Argentina, México e Colômbia. O grande diferencial desse ano é a inclusão. Pela primeira vez, o festival terá a exibição de vídeos de tradução dos espetáculos em libras e audiodescrição. Ele vai acontecer em vários lugares de Teresina, e todas as noites nós teremos no Riverside Shop espetáculos de qualidade, de hoje até sábado, espetáculos de qualidade, com uma programação muito rica, diversificada, com exposições, com feiras. E também nos céus do Jacinta Andrade e também no Portal da Alegria. Já a Silvana veio de São Luís, no Maranhão, representando as mulheres bonequeiras. Teresina está recepcionando a gente com muito prazer, com muita alegria. Estou sentindo isso aí dos irmãos. O Festival Internacional de Bonecos começa hoje, e vai até sábado, dia 6 de julho, com espetáculos gratuitos nos céus Norte e Sul e no Shopping Riverside. Eita, eu estou aqui na Band Piauí, transmitindo aqui ao vivo, a cores, o 5º Festival de Teatro de Bonecos do Piauí. E eu vou cantar uma música pra você. Eita vida boa, perreada. Eita vida boa, perreada. Eita vida boa, perreada. Com você eu tenho tudo, sem você não tem nada. Falou, Band! Todos no 5º Festival de Teatro de Bonecos do Piauí. Que bacana, viu? Então tá aí, gente. Olha, mais uma oportunidade pra você levar a criançada aí nesse período de férias. O evento começa hoje, gente. Durante toda essa semana, até o sábado, vão ter programações de espetáculos, exposições de bonecos. Esses eventos, esses espetáculos, vão acontecer tanto nos céus da Zona Norte e da Zona Sul, como também aqui no Shopping Riverside. E é tudo de graça, viu? Pra você saber a programação completa, basta você acessar as redes sociais do evento, que é o Festival de Bonecos Pi. Arroba Festival de Bonecos Pi. Lá no Instagram você confere a programação e você pode levar também a criançada.